Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje vou mostrar aqui um pouquinho da minha carteira de investimentos, pessoal. A bolsa vem caindo muito nos últimos dias, agora parece que vem se recuperando nos dois últimos dias. Então aqui eu já mostro para vocês o meu patrimônio atual, que é R$ 21.415 e hoje eu tenho R$ 1.043 para investir. Apesar de estar aparecendo aqui um saldo de R$ 2.023, isso não é verdade, eu não sei nem por que está aparecendo isso aqui. Na verdade eu só tenho isso aqui R$ 1.043. A gente tem até que tomar cuidado, senão você acaba comprando as ações e ficando com uma posição negativa aqui na corretora. O meu saldo eu sei que é esse aqui, R$ 1.043. E dentro desse valor aqui, pessoal, está a quantidade dos meus aportes mensais, mais um dinheirinho que eu levantei vendendo objetos no LX. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então foram esses objetos aqui que eu tinha na minha casa, né? Eu consegui vender aí no LX e levantei uma grana, né? Você pode ver que tem impressora velha, aparelho de Blu-ray, né? Tem cadeirinha aqui de bicicleta que eu vendi, uma churrasqueira, uma esmerilhadeira aqui que não estava nem funcionando, alguns capacetes aqui de bicicleta que eu não estava usando. Então, tudo isso, pessoal, eu coloquei aqui no LX e consegui reverter aí numa grana, né? Se você for somar aqui tudo, dá R$ 555, e eu peguei esse valor e vou investir na bolsa de valores, tá bom? É possível aí você verificar na sua casa para ver se você tem alguns objetos velhos aí que você não usa mais ou ir para vender no LX que sempre tem alguém que quer comprar. Só dou uma dica aí para você sempre vender esses objetos em lugares movimentados, né? No estacionamento de um shopping, em um posto de gasolina e que você também não vá sozinho, né? Porque você nunca sabe quem vai comprar esses objetos, ok? É uma dica aí de segurança. Bom, pessoal, voltando aqui na minha carteira de investimentos, né? A gente pode ver aqui a performance da minha carteira, né? Isso aqui é muito importante. Quase ninguém mostra isso nos vídeos aí pelo YouTube. Então, aqui, pessoal, no momento que eu comecei a investir, né? O meu rendimento era negativo, né? Era menos 0,17%. Eu cheguei a ter um pico aí de 11,37% de performance e hoje a minha carteira está aí em 7,39%, tá bom? Hoje eu tenho aqui 56,5% em ações na minha carteira e 38,3% em fundos imobiliários, ok? Eu tinha uma porcentagem aí pequena em Tesouro Direto Selic, pessoal, na renda fixa, né? Mas com essas quedas nos últimos meses, eu peguei tudo que eu tinha investido em Tesouro Selic e investi em ações e fundos imobiliários, tá bom? Porque eu uso o Tesouro Selic como uma reserva de oportunidades. Chegando aqui nas ações, pessoal, a gente já começa logo aqui por BBAS3, Banco do Brasil, né? Que hoje está custando R$37, ok? Subindo aí na variação, né? Essa variação aqui muda toda hora da Bolsa de Valores, tá? 1,62%. Meu preço médio, né? Tá em R$32,94, né? O que é preço médio, pessoal? Pra quem não sabe, né? Todas as 70 ações que eu comprei do Banco do Brasil, eu comprei elas por um preço médio de R$32,94, tá bom? E a minha rentabilidade aqui, né? Tá em 12,32%. Ou seja, eu tô tendo um lucro, né? Na cotação das minhas ações do Banco do Brasil em 12,29%, tá ok? Eu só realizo esse lucro se eu vender todos os meus ativos do Banco do Brasil. Não é o caso, né? Eu gosto de comprar as ações e carregar aí por um longo período. A gente já pode ver aqui que Santander, por exemplo, eu tô tomando prejuízo de 4%, né? Terra e PL4, né? Exacetep 1,81%. A Vibra 0,95%. Essas ações, elas caíram muito aí nos últimos dias, né? Mas como eu acredito nessas ações, eu aproveitei pra comprá-las com os preços mais em conta, né? Então, eu aumentei muito a minha posição. A Vibra até que teve uma grande mudança, né? O CEO, o Wilson Ferreira saiu da companhia e parece que agora eles estão procurando um outro gestor aí pra companhia, né? E por incrível que pareça, eu pensei que a Vibra fosse cair bastante, né? Mas aconteceu justamente ao contrário, né? A empresa subiu bastante aí no mercado, ok? A Taesa, né? Aquilo de sempre. O mundo tá acabando e a Taesa tá ali firme e forte subindo as suas cotações. Porto Seguro teve uma queda muito grande também, né? Nos últimos dias. Eu aproveitei e aumentei muito a minha posição também em Porto Seguro. A CEMIG também é uma ótima empresa, uma empresa até que costuma dar algumas bonificações. Esse ano eu já recebi uma bonificação na companhia. A BB Seguridade, que também vem num momento muito bom. Eu tô tendo um lucro aí de 27,29% nas ações da BB Seguridade. E a Cielo, pessoal, foi surpreendente pra mim, né? Eu comprei a Cielo muito bem, é R$2,15. Anunciou agora há pouco tempo, né? Um dividendo, né? Em forma de JCP. Então eu tô muito feliz com as ações da Cielo. Pena que eu não comprei tantas ações assim, né? Mas eu tô tendo aí um lucro fantástico com as ações da Cielo. Cerca aí de 131%, pessoal. É muita coisa, né? Passando aqui para os fundos imobiliários, pessoal. Aqui o cenário já é outro, né? A coisa tá mais preocupante. Então a gente já pode ver aqui que o XPLG11, que é um fundo de logística, né? Vem tendo uma quedinha aí. Pra mim significa uma boa oportunidade de compra. Agora, o HGLG, que também é um ótimo fundo de logística, né? É um fundo de tijolo. Eu tô tendo um pequeno lucro aqui de 1,33%. É um fundo que paga ótimos proventos também. O BCFF11, apesar de eu estar tendo prejuízo aqui de 3,68% na sua cotação. Mas isso aqui já foi bem pior, né? Eu já cheguei a ter um prejuízo de 17% aqui no BCFF11. Ele vem se recuperando. Bom, o CTPS11, né? O Capitania é um ótimo fundo, né? Apesar dele estar caindo bastante aí nos últimos dias. O IRDM11 é um fundo aí que muito provavelmente vai fazer uma subscrição. Quem tem o IRDM11 na carteira já tem que ficar ligado aí na subscrição. Pra ver se vai participar ou não da subscrição. O MXRF11, eu tô tendo um lucro aqui de 3,20% nesse fundo imobiliário. Vino11 é um fundo de lajes corporativas, né? Que vem caindo muito nos últimos meses. E o IRPR11 é um fundo também de papel. É o fundo mais arriscado que eu tenho na minha carteira. Não é à toa que eu tenho pouquíssimas cotas desse fundo. Que é um fundo aí considerado High Yield, né? E diminuiu bastante os seus proventos, né? Se eu não me engano, ele vinha pagando aí R$1,85 por cada cota. E esse mês ele vai pagar aí R$1,20, né? Então, eu acredito aí que as suas cotações vão cair bastante nesse mês. Bom, pessoal, então eu voltei aqui nas ações, né? E a primeira ação que eu vou comprar vai ser as ações do Santander, né? A Sambi 4. Lembrando que eu vou comprar aqui no fracionado, né? Então, tem que ter o Fzinho aqui no final do ticket. Ele tá custando aqui hoje, né? R$14,96. Eu não posso deixar passar essa oportunidade, né? Então, eu vou aumentar mais um pouquinho aí da minha posição em Banco Santander. Eu vou comprar aqui mais 20 ações do Banco Santander ao preço aí de R$14,96, tá bom? Eu vou comprando aqui. Bom, compra finalizada com sucesso. Então, já tenho aí mais 20 ações aí do Banco Santander, né? Se a gente voltar aqui nas ações do Banco Santander, você já consegue ver aqui que a corretora já tá recalculando aqui meu preço médio. Bom, pessoal, mais uma ação que eu queria comprar aqui são as ações da Vibra, tá bom? As ações estão custando hoje R$18,61 e eu vou aumentar mais um pouquinho a minha posição aí em Vibra. Vou comprar aí 5 ações da Vibra. Vai dar um total aí de R$93,10, tá bom? Vou comprando aqui e vou finalizar a minha compra. Pronto, mais 5 ações da Vibra aí para a minha carteira de investimentos, ok? Já coloquei aqui o ticket, né? Tá aí 11F, né? De fracionado. A sua cotação atual aqui tá em R$41,50, né? Como já subiu, né? O ticket da TAE11. Eu vou comprar aqui poucas ações, pessoal. Vou comprar umas 3 açõezinhas só, tá bom? Porque o dinheiro tá acabando. Vou finalizar aqui a compra, ok? Pronto, finalizei a compra aqui da TAE11, ok? Então, pessoal, vamos passar lá para os fundos imobiliários, tá bom? Pessoal, então eu vou começar aqui a comprar os fundos imobiliários, né? Eu vou começar aqui pelo XPLG11, tá bom? Eu acredito que tá numa ótima oportunidade de compra, R$95,13. Eu vou comprar aqui duas cotas do XPLG11 a R$95,03. Totalizando aí vai dar R$190,28, tá bom? Vou comprar logo aqui que o mercado tá variando. Vou fechar logo essa compra aí, ok? Bom, pessoal, e outro fundo imobiliário que eu quero colocar na minha carteira de investimentos é o XPML11, né? É um fundo de tijolo do segmento Shopping. É um fundo que eu já venho pesquisando há muito tempo e eu vou iniciar a posição agora, né? Já pensando aí na migração, né? Botar mais fundos de tijolos na minha carteira e tirar um pouquinho essa porcentagem aí de papel, tá bom? Não dá para comprar muita coisa, né, pessoal? Mas eu vou começar uma posição aí já com três fundos do XPML11, ok? Então, vou finalizando aqui. Pessoal, então rapidinho eu abri a minha nota de compra, né? Minha nota de corretagem. Você pode ver aqui que tem um Czinho que significa nota de compra, né? Então, eu comprei aqui 20 ações de Santander, 3 ações de Taesa, 5 ações da Vibra. Comprei aqui duas cotas do fundo XPLG11 e mais três cotas de um fundo novo, né? Do XPML11, tá bom? Totalizando aí R$995,08. Bom, pessoal, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né? É a evolução do meu patrimônio e a evolução dos meus proventos, tá bom? Vamos aqui no Status Invest, né? Essa plataforma aqui é muito legal, né? O site Status Invest. E você também pode controlar a sua carteira de investimentos por aqui, pessoal. É bem legal e já sincroniza direto lá com a B3, tá ok? É muito legal porque é tudo grátis, tá bom? Isso aqui, pessoal, já toca mais aí a parte emocional, né? De quem está investindo. Então, olha só que interessante, né? Lá no mês 9 de 2021, eu comecei investindo aí R$195,36. E olha como o meu patrimônio cresceu ao longo do tempo, né? A mesma coisa acontece com os meus proventos, né? Os meus dividendos, né? Então, você nota aqui que lá no mês 9 de 2021, eu não recebi nada, né? No mês 10, eu recebi R$1,34. No mês 11 de 2021, eu recebi R$1,37. No mês 12 de 2021, eu recebi R$3,08. No mês 1 de 2022, eu recebi R$9,93. No mês 2 de 2022, eu recebi R$38,59. E assim sucessivamente, pessoal. No mês 3, eu recebi R$54,01. Aí no mês 4, deu uma caidinha novamente nos meus proventos, R$33,83. No mês 5, agora, né? De maio, eu recebi R$109,00, né? No mês 6, também deu uma caída, né? Porque as ações, pessoal, elas não pagam todos os meses, né? Então, a evolução dos proventos dos fundos imobiliários é grande. Mas as ações, elas dão uma oscilada, né? Tem meses que pagam muito bem e tem meses que as ações nem te pagam nada. E você pode ver aqui que no mês 7, eu recebi aí R$80,21, ok? O mês 8 ainda está em curso e eu só tenho aqui o que está provisionado, tá bom? Isso aqui ainda não recebi de fato. A gente pode ver aqui, ó, que se você trocar aqui por categoria, né? A gente vê aqui que os fundos imobiliários são os meus proventos em azul, né? Então, você vê que em azul há uma evolução muito grande, tá vendo? Já as ações também estão evoluindo, né? Mas tem meses que elas te pagam mais, né? Como aqui em maio, né? As ações pagaram muito, né? Quase todas as ações que eu tenho na carteira pagaram em maio. Já no mês de junho, quase nenhuma ação me pagou. Então, no mês 8 aqui, eu já espero receber alguns dividendos aí de ações, tá? No mês 9 também, tá ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero aí ter ajudado. Espero ter incentivado aí vocês a continuarem a investir, tá bom? Mesmo nas quedas, né? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos os bons investimentos e fui!